Bom dia, gente. Então, como a Cris adiantou, hoje eu quero falar... Hoje eu quero falar de uma aplicação específica de espalhamento ressonante, que foi uma das coisas que a gente falou semana passada. Não sei se vocês lembram da aula da Flávia, ela fez um gancho para mim, depois na minha aula da espectroscopia eu falei um pouquinho de espalhamento elástico ressonante. Então, agora eu quero mostrar para vocês a aplicação disso para um caso especial que são materiais magnéticos. Beleza? O Ricardo deu uma aula já também de outras técnicas de espectroscopia aplicadas em magnetismo. Acho que ontem foi a aula do Ricardo. Então, vou partir do princípio que todo mundo sabe o que é XMCD, por exemplo. Tá bom? Mas então, lembrando um pouquinho de algumas características basiconas de difração, de raios X, como a gente está acostumado. E, quando eu falo como a gente está acostumado, eu quero dizer em raios X duros. A grande maioria dos exemplos que vocês viram nas aulas de espalhamento e difração semana passada, lá do Guilherme, a Flávia, o Antônio e o Márcio, normalmente você usa raio X duro. Raio X duro tem energia da ordem de quiloeletronvolts. Então, por exemplo, lá perto de 8, 7, 10 quiloeletronvolts, a gente tem, inclusive, tubos de raio X que a gente usa nos laboratórios em difratômetros de bancada. Essas energias, as ondas, as que podem ter essas energias associadas, também, se a gente olhar para o lâmbida, para o comprimento de onda delas, a gente vai ver que os comprimentos de onda são da ordem de poucos anguissons. Ou seja, o comprimento de onda da radiação é da ordem das distâncias interatômicas. Então, a gente usa raio X duro para estudar estruturas cristalinas, distâncias entre átomos, por exemplo. E a última característica que eu quero que vocês lembrem é que em raios X com mais alta energia, a penetração, a Natalia acabou de falar que lá no Sirius a linha dela vai poder fazer tomografia de materiais mais espessos, porque quanto maior a energia, maior a penetração dos raios X. Então, nessa faixa de energia que a gente está mais acostumado em difração, a penetração é alguns microns. Então, técnicas de difração de raios X normalmente são sensíveis ao bulking, à parte massiva da amostra. Em raios X, duros. Beleza? Então, guardem essas informações que vocês já sabem, mas fiquem com elas na cabeça. Agora, bom, o título do meu seminário fala em magnetismo. Então, eu quero tentar mostrar para vocês que com o espalhamento a gente também consegue obter informações de distâncias que têm a ver com propriedades magnéticas de amostras. E isso é muito fácil de fazer, por exemplo, com nêutrons. Então, tem muita coisa feita com difração e espalhamento de nêutrons em magnetismo. Essa figura aqui representa um nanomagneto, uma amostra magnética, um experimento de difração, onde a gente está incidindo um feixe de nêutrons e vendo um padrão de espalhamento. O que esse feixe de nêutrons aqui tem de especial que está chamando a atenção? Um spin. Essa flechinha representa um spin. Então, nêutrons, a gente consegue nêutrons polarizar, filtrar os nêutrons em spin e fazer um experimento de difração dependente do spin. E é daí que a gente consegue tirar a informação de magnetismo muito fácil de um experimento de nêutrons. Então, com um experimento tipo esse, a gente consegue estudar não só, agora, não mais apenas a estrutura atômica. Aqui eu estou representando uma estrutura atômica em uma dimensão, só para tentar ser um pouco mais didática. Então, isso aqui é uma estrutura atômica. A gente tem bolinhas que podem ser átomos com certas distâncias que se repetem. Então, é isso que a gente normalmente vê quando a gente faz um experimento de difração pensando em estudar a estrutura atômica. Agora, em materiais magnéticos, a gente também tem distâncias que se repetem na propriedade magnética. Por exemplo, em um material ferro que tem ordenamento ferro magnético, os spins, a gente pode imaginar uma estrutura magnética onde os spins estão arranjados paralelamente em distâncias que se repetem, em padrões que se repetem. A gente pode ter também um material anti-ferro magnético, onde a gente tem uma alternância de spins antiparalelos, por exemplo, e esse padrão se repete. Então, a gente pode estudar esses materiais muito fácil a partir de difração de nêutrons, por exemplo. Claro que no mundo real a estrutura não é 1D, não é tão simples assim, por exemplo, só para situá-los um pouquinho melhor no tipo de problema. Em materiais antiferro magnéticos, por exemplo, aquele ordenamento antiparalelo de spins que, no final das contas, nos dá um momento magnético total nulo, porém tem uma certa ordem. Numa estrutura cúbica, que é a mais simples de todas, a gente pode ter antiferro magnetismo em três tipos, por exemplo. Se a gente somar, integrar todo o momento magnético aqui devido a cada um desses oito spins, vai dar zero. Para cada um que está apontando para baixo, eu tenho um apontando para cima. E vejam que esse padrão aqui é diferente desse outro do meio, que é diferente desse terceiro aqui. Aqui tem duas flechinhas para cima, duas para baixo, e lá no final duas para baixo e duas para cima. Aqui a gente tem para baixo, para cima, para baixo, para cima, e aqui é o contrário. Só para ilustrar que, quando a gente tem materiais antiferro magnéticos, por exemplo, num sistema cuja estrutura atômica é cúbica, a gente pode ter três estruturas antiferro magnéticos. Com difração normal, como a gente está acostumado, a gente consegue aprender sobre a posição dos átomos, mas a gente não tem informação nenhuma do magnetismo. Para isso, a gente precisa de uma radiação que seja polarizada em spin, o que os nêutrons dão para a gente. Aqui ainda tem um exemplo de um ferro magneto, onde está tudo apontando para o mesmo lado. Então, eu estou falando de difração de nêutrons, porque é mais comum nêutrons ter spin facilmente. E com raio-x, será que eu consigo estudar essas estruturas? A resposta é assim. Em princípio, a gente pode estudar isso com espalhamento magnético de raio-x, porque, como o Júlio falou lá na primeira aula, a onda eletromagnética tem um campo magnético oscilando também. Então, é possível, em princípio, mas as sessões de choque do espalhamento magnético de raio-x são muito baixas, o que torna isso inviável, a menos de que a gente faça experimentos em ressonância. Lembram da ressonância que a gente falou semana passada? Então, se a gente fizer, copiei o slide da aula passada. Se a gente fizer um experimento para lembrá-los, imagina que todo mundo deve estar sabendo, mas eu vou repetir igual. Vou repetir mesmo assim. Então, imagina que a gente tem um espalhamento não ressonante, descrito quanticamente, daquela forma que a gente discutiu semana passada, ou seja, a gente tem um fóton com uma certa energia e a gente descreve o espalhamento como um elétron transitando de um nível ocupado para um nível virtual, logo depois ele decai e emite um fóton espalhado elasticamente com a mesma energia. Portanto, tem uma transferência de momento ali que é o espalhamento. Eu falei para vocês que em quântica a gente poderia descrever esse processo quando essa transição, esse nível virtual coincide com um estado desocupado acima da energia deferme, a gente pode descrever esse espalhamento da mesma forma que eu descrevi o não ressonante aqui, ou seja, um fóton incide, o elétron transita, depois decai e emite um outro fóton com a mesma energia, só que agora o nível virtual é igual a um nível desocupado real. Então, a gente pode descrever isso aqui de outra forma. A gente pode dizer que houve um processo de absorção e o elétron transitou e foi para um nível permitido acima, depois ele decaiu e teve um processo de fluorescência. Quando a gente descreve esse processo, quando a gente pode descrever esse processo de uma ou outra forma, a natureza quântica probabilística nos fala que a probabilidade de a gente ter esse estado final, que tem a ver, que é diretamente proporcional, no final das contas, à seção de choque, ela aumenta bastante, porque a gente tem uma soma da seção de choque do espalhamento elástico com um produto do espalhamento da absorção, da seção de choque de absorção e de fluorescência. Então, a gente tem muito mais probabilidade de observar esse espalhamento e, então, para caracterizar a estrutura magnética de amostras, como a seção de choque fora da ressonância é muito baixa, a gente precisa sempre estar em ressonância. E, muitas vezes, a gente ainda aproveita o dicroísmo circular magnético, que na ressonância nos dá bastante informação seletiva sobre o magnetismo da amostra, como o Ricardo falou ontem, também como mecanismo de contraste depois no espalhamento. Mais uma figurinha repetida da semana passada. Falei para vocês que, de fato, muitas vezes a gente quer olhar não apenas para a estrutura atômica, para como os átomos estão organizados em uma amostra, mas a gente quer olhar outros graus de liberdade, como o grau de liberdade de carga, orbital ou de spin. E várias técnicas que já foram apresentadas para vocês são complementares para entender esses diferentes graus de liberdade e como que eles estão acoplados. Como eu mostrei para vocês lá no esqueminha de estrutura magnética de um material antiferro, vocês perceberam claramente que o antiferromagnetismo está acoplado à estrutura atômica. A estrutura de spin depende da estrutura atômica. Eu mostrei para vocês um caso de estrutura atômica cúbica que nos permitia ter quatro estruturas magnéticas diferentes, estruturas de spin diferentes, três antiferromagnéticas e uma ferro magnética. Então, esses graus de liberdade estão acoplados. A gente precisa usar diferentes técnicas para entender isso. Então, por exemplo, a gente pode usar a absorção de raios-x com os dicroísmos linear e magnético, que já foi mostrado para vocês. RICS, que eu falei um pouquinho semana passada. Espalhamento inelástico não ressonante, eu também falei. ARPES, que o Wendel falou. E hoje eu vou falar de um pedacinho de uma técnica que é espalhamento ressonante de raios-x ou difração ressonante de raios-x em alguns casos. Também falei semana passada que quando a gente fala em espalhamento ressonante, não é espectroscopia nem difração, é uma mistura das coisas, é uma lambança. No final das contas, como o Gustavo falou bastante também, é tudo a mesma coisa. A gente joga a radiação, tem uma interação radiação-matéria, a gente analisa, vê o produto depois. Mas nesse caso, quando a gente fala em espalhamento ressonante de raios-x, a gente usa essa técnica para estudar, então, a modulação espacial de carga orbital ou de espinal ou de espinal. E como a ressonância aumenta a sessão de choque de espalhamento magnético cerca de oito ordens de magnitude, a gente consegue caracterizar estruturas magnéticas com raios-x desde que a gente tenha ressonância. Esse exemplo... Bom, isso aqui é só para lembrar outro exemplo que a Flávia deu semana passada, lá de modulação de carga e orbital em manganitas, também usando ressonância. Mas hoje eu quero falar de materiais magnéticos. magnéticos. Então, beleza. Tentei convencê-los que espalhamento de raios-x, quando a gente usa ressonância, é legal e que também é legal fazer experimentos com raios-x para tentar caracterizar estrutura magnética. O que eu quero convencê-los agora é que é legal usar raios-x moles para fazer isso. Por isso que no meu primeiro slide eu pedi para vocês guardarem três características de espalhamento com raios-x duros. A energia alta, o comprimento de onda baixo que tem a ver com distâncias interatômicas e a profundidade de penetração de alguns microns. agora, em raios-x mole, o que acontece? Por que raios-x mole é legal? O Júlio fez a maior propaganda lá no primeiro dia da escola. Bom, pelas regras de seleção que a gente viu nas aulas de espectroscopia, a faixa que a gente chama de raios-x mole, lá que vai de 200 a 2.000 elétron-volt, tem algumas transições que vêm das regras de seleção que estão nesta faixa de energia. Por exemplo, bordas K, que eu não escrevi aqui, de materiais leves, como carbono, eu mesmo mostrei um exemplo de chanes na borda K do carbono, mas também transições 2P3D, ou seja, bordas L de metais de transição 3D, da primeira linha dos metais de transição e bordas M ou N de algumas terras raras. Esses orbitais 3D, 4F, 5F, são os estados que determinam o magnetismo desses materiais, desses metais de transição. Ou seja, lá nessa faixa de energia, em raíos-x moles, é muito legal, essa faixa de energia é muito legal para estudar materiais magnéticos. A estrutura eletrônica de materiais magnéticos e agora a estrutura espacial do magnetismo também usando espalhamento ressonante. A outra... Bom, e como a gente faz experimentos em ressonância, a gente consegue estudar excitações específicas dos níveis eletrônicos, ou seja, se a gente faz isso, a gente é sensível a elementos ou sítios específicos devido à espectroscopia. Agora, na parte de espalhamento que a gente fala em distâncias, bom, o comprimento de onda da radiação que tem essa faixa de energia é da ordem de 0,6 a 6 nanômetros. Ora, em raíos-x duros os comprimentos de onda são alguns angstroms, que são as mesmas distâncias entre átomos na estrutura cristalina. Nanômetros são distâncias que podem ser, que são próximas a modulações de carga orbital e spin. Então, em raízes-x moles nos dão essa vantagem. A gente consegue estudar estruturas cuja modulação não é distâncias atômicas, também é maior um pouco. São, por exemplo, superestruturas de carga orbital e spin em dimensões nanométricas. Outra característica, guardem isso. A outra característica de raízes-x moles, que tem a ver com a terceira que eu falei lá no início, é que, bom, temos uma esfera de evo de limitada, mas, na verdade, a que eu falei lá no início tem a ver com essa daqui. A penetração do fóton é pequena, porque a gente está em muito baixa energia, então a gente não acessa muitos microns. A penetração é bem mais curta. A gente acessa bem menos, a gente penetra bem menos. Mas isso também pode ser interessante para estudar alguns sistemas, como filmes finos, nanostruturas, superfícies e interfaces. Então, esse contra do raio-x mole para algumas coisas é vantagem para certos tipos de materiais também. E, bom, então, o que a gente pode fazer com isso em espalhamento, ressonante, em raio-x moles? Primeira coisa, eu não sei se o Márcio chegou a falar para vocês de refletividade de raios-x em raios-x duros, que é uma técnica que mede o espalhamento em um difratômetro em quias bem relativamente baixos, em ângulos baixos. E, numa condição especular, a gente mede um padrão de interferência como esse. Isso é muito legal para estudar filmes finos com estrutura multicamadas, por exemplo, com finas camadas de materiais diferentes que se repetem. Então, tem uma modulação da densidade eletrônica que se repete. E a técnica de refletividade de raios-x, raios-x duro, se a gente fita essa curva de refletividade, a gente aprende sobre as espessuras das camadas, as densidades, as rugosidades, a interdifusão nesse tipo de material. Bom, mas isso não tem nada a ver com o título do meu seminário. Agora, de forma análoga, quando a gente faz um experimento de refletividade em ressonância com o contraste de dicroísmo circular magnético, a gente consegue ter informações análogas a essas, mas sobre o perfil do momento magnético, não mais da estrutura da densidade, do perfil da densidade eletrônica, mas o perfil do momento magnético. Então, do perfil estrutural quanto ao perfil magnético do elemento que a gente está sob consideração, porque a gente está em ressonância, então a gente está sendo, estamos sensíveis muito mais a um elemento do que a todos os outros. Então, quando o Ricardo falou para vocês ontem que para medir um espectro de XMCD, a gente mede, a gente usa uma polarização circular e depois a outra polarização circular, adquire espectros de absorção e faz a diferença. Isso é proporcional a, isso nos dá informação do momento de spin e momento magnético total. Se a gente faz a medida de espalhamento também com duas polarizações diferentes, na condição onde a gente tem de croísmo circular magnético, ou seja, na ressonância, a diferença entre essas duas curvas vai nos permitir, se a gente conseguir fitar ela, criar um modelo que explique ela, vai nos permitir entender o perfil, a modulação do espacial do magnetismo, de forma análoga à refletividade. Beleza, mas não é só a refletividade que existe, por exemplo, se a gente olhar para o espalhamento difuso. E agora, eu quero pausa para eu explicar para vocês o que é isso aqui. Não sei se já apareceu, mas isso aqui é uma imagem uma microscopia de um material ferromagnético. Então, vejam que a gente tem listras pretas e listras claras. Isso é o que a gente chama de domínios magnéticos, que são, é uma configuração que o material ferromagnético encontra para minimizar energia magnética. Ele tem que se quebrar em diferentes domínios magnéticos que apontam para diferentes direções para minimizar a energia magnética. Não vou entrar em muitos detalhes, mas acreditem em mim que esses domínios magnéticos podem formar padrões com dimensões nanométricas, que são parecidas com os comprimentos de onda que a gente tem em raios-x moles, por exemplo. se eu fizer um corte transversal nessa microscopia, eu deveria ver alguma coisa assim. Domínios nanométricos, onde a magnetização, o momento magnético total, aponta para cima, depois para baixo, depois para cima, que é o claro e escuro da microscopia. uma imagem dessas é muito fácil de se obter com diferentes microscopias, com microscopia de força atômica, com microscopia de transmissão de raios-x, acredito que vocês viram nas aulas de imagens, com microscopia de fotoemissão também, que o Júlio vai apresentar um seminário amanhã. Porém, normalmente, a gente consegue muito fácil a informação em duas dimensões. Falta, um problema dessas microscopias é que a gente não consegue entender direito como que é a terceira dimensão, como que esse domínio grande aqui você fecha e tem um domínio pequenininho ali que está em uma outra direção, que está no plano. Vejam que a gente tem grandes domínios fora do plano, nesse tipo específico de material ferromagnético e pequenos domínios cuja magnetização aponta no plano. Estudar isso daqui é muito complicado com as microscopias mais habituais. Agora, a gente pode usar o espalhamento, um espalhamento magnético ressonante com contraste de croísmo circular magnético também para olhar para o espalhamento difuso. Ou seja, quando eu falo em espalhamento difuso, eu olho para o espalhamento em uma direção Qy. Lembrem das aulas do Guilherme. O meu Qy aqui me dá informação nessa direção aqui, no plano da amostra. Certo? Então, a gente tem um pico de espalhamento especular em Q igual a zero e alguns picos de espalhamento difuso para Q negativo e para Q positivo. Então, aí eu consigo... E se eu tenho... Se eu faço a mesma medida com polarizações circulares diferentes e há diferença entre as duas medidas, isso significa que eu consigo entender um pouco da modulação magnética nessa direção. Então, nesse artigo aqui, eles usaram isso com o espalhamento não especular para entender essa periodicidade da estrutura no plano e eles mostraram lá em 99 que o dicroísmo circular nos picos não especulares está relacionado à quiralidade dos domínios de fechamento que são aqueles domínios ali que a gente não consegue estudar muito bem com microscopias usuais e, bom, isso foi um science lá em 99. Então, super legal. Aí, o que a gente fez aqui no laboratório em 2017 em colaboração com usuários, com alguns usuários, nós nos perguntamos será que a gente consegue fazer o mesmo estudo mas sem usar espalhamento por reflexão. que eles usaram aqui, mas usando transmissão, olhando para o padrão de difração em transmissão. Um experimento parecido, na verdade, é um experimento de... Se os ângulos que a gente olha ali forem pequenos, é um experimento parecido com o SACS. Então, a gente tem uma... A gente preparou diferentes amostras magnéticas com diferentes... que formam diferentes estruturas de domínios magnéticos, ora, domínios que a gente chama de stripes, ora, domínios mais desordenados que a gente chama de tipo minhoca, warm-like. Bom, a gente incidiu o feixe e olhamos para o padrão de difração em ressonância, blá, 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 para tentar tirar a informação magnética. Medimos os padrões de difração, rodando, informação importante, rodando o ângulo também, para tentar ter a informação da direção que está no plano e depois para explicar, para tentar descrever esses padrões, a gente simulou. Então, a gente simula um modelo de estrutura magnética e modelamos a interação da radiação com a matéria nessas condições para tentar reproduzir o padrão de difração. Nesse caso, o modelo da estrutura magnética leva em conta informações de tamanho e forma daqueles domínios pequenininhos que são os difíceis de se resolver. A interação radiação-matéria é dada por esse fator de espalhamento que tem termos de carga, de dicroísmo circular e de dicroísmo linear. Dicroísmo linear não interessa muito aqui, a gente nos sobra um termo que tem a ver com a modulação de carga e outro termo que tem a ver com a modelação magnética que é o dicroísmo circular. Fazendo experimentos iguais na borda com o dicroísmo circular onde o dicroísmo circular magnético é grande e fora da borda de absorção, ou seja, um pouquinho fora da ressonância onde a gente não tem mais o XMCD muito grande, a gente consegue separar a contribuição de carga em magnética. E a gente fez isso, certo? E aí eu falei para vocês que a gente rodou bastante a amostra, a gente percebeu, a gente descobriu que em certos ângulos da incidência a gente conseguia informações interessantes. Esses ângulos coincidiam com o... dependiam do tamanho da largura desses domínios como vistos na microscopia. Por exemplo, para um certo ângulo o feixe de raio-x vai até atravessar a amostra, lembrem que o experimento é de transmissão, o caminho óptico vai percorrer quatro domínios. Para outra condição, dois domínios. Para outra condição, seis, oito. E nessas condições, como a gente tem um número igual de domínios para cima e para baixo, a gente conseguiu meio que cancelar o espalhamento devido a esses domínios grandes que estão para fora do plano e aí a gente conseguiu aprender mais sobre os domínios pequenininhos que estão no plano. Então, aqui a gente, como eu falei para vocês, a gente tem padrões de espalhamento experimentais e a gente tenta reproduzir. E aí, perto desses ângulos que a gente chamou de ângulos críticos, a gente percebeu que para modelar o padrão que a gente media, a gente conseguia mexer nas informações geométricas daqueles domínios pequenininhos que estão na direção difícil de se aprender e isso muda drasticamente o padrão de difração. Certo? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é uma, é um line, um plot linear que é a integral de uma direção dessas aqui do detector bidimensional. Então, a gente vê que um pi, a alteração que a gente observou experimentalmente na região de um certo pico de difração, a gente conseguiu simular brincando com a geometria e com as informações dos domínios pequenininhos que estão no plano. Então, a gente, e isso funcionou também para o caso da amostra mais desordenada, que ela mostra o warm-like, que não tem as tiras, mas tem os domínios mais bagunçados. Nesse caso, a gente viu que a informação está, não faz muito mais sentido falar nesses ângulos críticos, se a gente não tem um tamanho certinho dos domínios, mas, nesse caso, a gente viu que a informação da terceira dimensão dessa modulação magnética está nos mínimos, em certos mínimos que aparecem no padrão de espalhamento dessas amostras. E a gente conseguiu modelar isso da mesma forma. Então, a gente respondeu respondemos a nossa pergunta. Sim, é possível tirar informação, assim como aqueles caras da Science lá de 1999 fizeram por reflexão, a partir de um experimento de transmissão. Por que isso é legal? Porque agora a gente pode pensar, bom, eu estou falando de espectroscopia, de espalhamento, agora a gente pode pensar em linkar, em usar tudo isso para fazer imagem também, quando a gente tiver um feixe coerente em um experimento tipo esse, com esse princípio básico, talvez a gente consiga recuperar fase, fazer um experimento de difração coerente nessas condições para sair daqui e chegar em uma imagem real daqueles domínios lá. Esse é o próximo passo desse projeto. Mais recentemente teve um artigo ano passado também, onde eles mostraram, isso aqui eu vou só citar, que a partir do padrão de difração, quando a gente tem dicroísmo circular, simplesmente a posição de mínimos nesse padrão de difração nos permite também aprender sobre a quiralidade dos domínios magnéticos. Então agora nos próximos passos desse projeto a gente está embutindo essa informação aqui também para tentar descrever o espalhamento ressonante. E com isso eu termino. Acho que passei dois minutos. nós temos tempo para perguntas, curiosidades. ali. Obrigado. Primeiro, obrigado pela palestra. Eu gostaria de saber mais sobre o Círio, de como vai ser lá as limitações da linha e o que é a amostra precisa ter tamanhos dimensões dessas coisas. Obrigado. Para esse tipo de experimento de espalhamento, ainda sem pensar em coerência e sem falar em imagens, só esse experimento que eu mostrei, a gente não precisa do Círio. Tanto que a gente conseguiu fazer aqui na linha PGM e aprender bastante sobre esse tipo de amostra usando o feixe não muito coerente que a gente tem hoje aqui. Mas isso que a gente fez foi um experimento de saques, de certa forma. se a gente quiser recuperar a fase e fazer uma técnica da imagem, a gente precisa de coerência. Isso a gente vai ter lá no Círio. Está previsto, mas não para a primeira fase, o desenvolvimento de um... o aprimoramento de um instrumental da mesma estação experimental que a gente usou aqui para permitir um controle melhor que é necessário para fazer imagens onde a gente tem informação... onde a gente precisa de um feixe mais focalizado numa região menor, então a gente precisa de mais estabilidade e todas essas dificuldades técnicas que eu imagino que o Hélio deve ter mencionado, a Nathalie um pouco, o Carlos Sato. A gente precisa ainda desenvolver uma estação experimental para usar a coerência para esse tipo de experimento lá no Círios. mas está nos planos. Uma outra coisa que eu não mencionei, como o raio-x mole tem uma penetração não muito grande, essas amostras para fazer transmissão em raio-x mole, elas precisam ser crescidas. Primeiro, não podem ser muito grossas. Então, não sei se vocês perceberam nas figuras, mas essas amostras são sempre filmes finos com espessuras de 100 nanômetros dessa ordem no máximo e elas precisam ser crescidas em cima de substratos que transmitam o raio-x mole e não é trivial. Então, normalmente, você usa membranas de nitreto de silício como substrato e superfinos, 50 nanômetros de uma membraninha de nitreto de silício. É um pouco análogo, na verdade, é o mesmo problema de microscopia eletrônica de transmissão, onde a gente precisa ter uma amostra superfina também, porque elétrons não transmitem, não penetram muito. É o mesmo tipo de problema. Tiago, mais uma curiosidade mesmo. Você mostrou os exemplos ali para materiais ferro-magnéticos, certo? E aí você faz o uso de cruís magnético circular para poder tirar essas informações sobre as paredes de domínio. Como é que fica o caso dos materiais antiferros? Você consegue com essa técnica também ter informações A gente consegue ter informação se tem uma modulação de domínios antiferros. É isso, né? Essa dúvida. Pois é, porque tem materiais antiferros que têm essa modulação. Mas aí, como é que fica o caso de cruís magnético circular com o antiferro e não funciona? Se essa modulação espacial de domínios antiferro-magnéticos tenha uma certa anisotropia que permita com que a absorção dependa da direção linear do campo elétrico a gente pode usar de cruísmo linear como mecanismo de contraste. Então, é totalmente análogo mas não é mais XMCD o mecanismo é XMLD de cruísmo linear. Mas, em princípio é totalmente análogo. Nesse caso, a amostra já tem que ter um magnetismo intrínseco uma magnetização ou você pode aplicar um campo externo também durante a medida controle de temperatura também? Essa pergunta tem mais a ver com o magnetismo das amostras. Eu não entrei em tanto detalhe mas esse tipo de amostra que são multicamadas de materiais magnéticos eles têm uma característica que é a anisotropia perpendicular magnética nesse caso específico aqui. Então, a gente aplica um campo magnético quando a gente desliga quando a gente aplica um campo magnético só forte o suficiente a gente alinha todos os momentos para uma direção mas isso não nos daria nenhuma modulação magnética então a gente não veria contraste magnético nenhum porque é tudo um domíniozão quando a gente desliga o campo tira o campo amostras com essas características tendem a formar esse padrão de estrutura magnética então antes desses a forma a ferramenta para a ferramenta para a gente obter amostras com diferentes padrões tem a ver com o processo de aplicação do campo como a gente aplicou o campo como a gente desmagnetizou a amostra porque essas duas amostras essas duas de baixo aqui e as duas de cima são a mesma amostra só foram desmagnetizadas com processos diferentes que levou a formação desses padrões diferentes e as duas de baixo